E aí galera, passando aqui só pra falar uma coisa pra vocês, tá? Que hoje, quando eu acordei, né? Quando o geral acordou, né? Porque nessa madrugada aí o YouTube fez uma atualização, uma atualização, uma limpeza, digamos assim, né? E um favor para muitos, né? Porque, o que tá acontecendo, cara? Tá muita gente reclamando aí que perdeu inscrito e tal, e tem canal grande que também perdeu inscrito pra caramba, tá? Mas, tipo assim, cara, se você olhar pelo lado bom, cara, eles fizeram um favor. Por quê, mano? Vou explicar o que tá acontecendo aí. Por que o pessoal tá perdendo inscrito, ok? Bom, primeiramente, o pessoal tá perdendo inscrito por quê, cara? Porque o YouTube tá fazendo uma limpeza, porque esse negócio aí de troca-troca de inscrito, tá ligado? O YouTube não tá aceitando mais isso. Não sei se vocês viram no canal do Gameplay RJ, né? Que é o David Jones. Ele fez o vídeo explicando aí sobre o novo YouTube que vai ser agora, tá? Então, você pode ver que já tá começando. Então, eu tô ligado que tem canal aí que tinha 50 inscritos e hoje quase não tem nem 10, tá ligado? Porque fica trocando inscrito, não tem inscrito verdadeiro. O YouTube tá limpando isso, tá ligado? É isso que tá acontecendo, na verdade. O YouTube tá limpando os inscritos fakes, né? Os inscritos fantasmas. Não tem nenhuma atividade, não tiveram nenhuma atividade no seu canal. E é por isso que você tá perdendo inscrito, cara. Bom, pra mim é um favor, cara. Porque, mano, eu não leio pra numeração. Vou falar pra vocês. Eu fico muito feliz quando bato uma meta, assim, de 100 inscritos, tá? Eu fico muito feliz mesmo. Até faço especiais aí. Mas, mano, se você olhar pelo lado bom, cara... Mano, o YouTube tá fazendo um favor pra você. Tá tirando uns inscritos fantásticos e deixando só os verdadeiros, cara. Tipo, ele... O YouTube... Ó, no meu canal, por exemplo, tirou só 13 inscritos, tá? É porque eu não... Mano, por isso, cara. Que eu falo pra vocês. Não fique divulgando no canal, assim. Ah, não. Se inscreve no meu. Que... Que eu me inscrevo no teu, tá ligado? Mano, para com isso, cara. Esse negócio é feio, mano. Você não tá... Tipo, se você só tá tendo um número, mas... No fundo mesmo que você tá tendo é só... Pessoas que vão lá, comentam o like no seu vídeo e... Pronto, vai embora, tá ligado? Você tá produzindo conteúdo à toa, mano. Para com isso, mano. Para de ficar divulgando. Eu vou me inscrever no teu, você se inscreve no meu. Mano, para com isso, cara. Finalmente o YouTube tá fazendo uma coisa de útil, tá? Pelo menos é... Alguma... Ah, sei lá. Pelo menos... Pra ter menos disso hoje em dia, né, cara? Tem canais aí que faz isso no meu canal aí. Aí, já pedi pra parar. Não tem que parar, mas tem que continuar ainda, cara. Eu já tô dando banho em geral, já. A pare de comentar nos meus vídeos, porque isso tá chato, tá ligado? Tá chato, já. Já banhei muita gente do meu canal, que fica fazendo essas coisas, tá? Inclusive, muitos se inscreveram aí. É, criaram outra conta pra reclamar comigo. Eu falei, mano, aqui no meu canal não vai ter essas coisas, não. Falei já, né? E é por isso que o YouTube tá... Tá bugando aí, tá tirando inscritos de geral. Ah, é uma coisa também que vocês podem estar pensando... Ah, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Não, isso não aconteceu com o canal pequeno também, galera. Se vocês repararem, quem é que acompanha o canal do Gameplay RJ, sabe que ontem mesmo ele tava com 3 milhões aí, 670 e pouco inscritos, né? Hoje eu vi lá e tava com 690 mil. 3 milhões e 690 mil inscritos, né? E se você for lá no canal do Zeal, ele também postou um vídeo aí, especial de 700 mil inscritos, né? No canal dele e hoje eu vi lá e tá com 691 mil, tipo, já eliminou os inscritos também. Fantasma. Então é por isso que está acontecendo isso, tá, galera? Vocês estão confusos aí, perdidos. Deu uma pesquisada aqui de manhã. A primeira coisa que eu fiz, né? Foi isso que eu sempre vejo o número de inscritos, né? E vejo quem é, falou quem é bem-vindo. Você pode ficar aí à vontade no canal e tal. Então, aí eu logo fui pesquisar, né? Fiquei me bolado, fiquei perfeito essa quantidade de inscritos, né? Eu vi lá no meu outro canal que eu perdi bastante também. Já teve a KB Boy, que é o meu outro canal que eu tinha lá, mas não posto o vídeo mais lá. Então foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa de errado, né? Se fosse só no meu canal, até nem ligaria, tá ligado? Mas foi no TV KB Boy também que eu perdi uma grande quantidade de inscritos lá. Mas é só isso, cara. Se você está com dúvida, porque você está perdendo tanto inscritos assim, E é por causa disso, tá? Porque o YouTube está eliminando os seus inscritos fantasma. O YouTube está te fazendo um favor, mas agradece. Então é isso. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição também pra vocês saberem mais a profundo disso aí. O cara está explicando direitinho lá. Foi de lá que eu percebi, que eu entendi, né? O que está acontecendo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido também o que está acontecendo aí, beleza? Só um aviso mesmo, rápido, pra vocês aí. E lembrando que hoje, às 3 horas da tarde, tá? Não sei se eu estou postando esse vídeo aqui depois ou antes. Mas às 3 horas da tarde, isso é uma série nova no canal, então... Fique ligado. Estou ligado que vocês vão gostar bastante, então... Fique ligados aí, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais.